Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E o vídeo de hoje é uma super dica para você, que de repente você está perdido. Eu vejo muita gente que não upa honra. Vejo os caras de 20kk, que os caras é escudeiro. Então, a gente vai passar algumas dicas para você aí. Você está pegando Imperador em no máximo 15 dias. Será que é possível, Gabriel? Vou mostrar para vocês que é, ok? Primeiro de tudo, antes de começar, façam todas as missões até o level 32, até você chegar na caverna do Crepúsculo 1. Por que, Gabriel? Porque as missões iniciais te dão honra. Então, quando você chegar em patente nobre, ok? Em nobre, vocês vão ter quase 4.200 de honra. A partir dali, nenhuma outra missão vai te dar mais honra, ok? Sabendo disso, vamos às seguintes missões, eventos e tudo mais, que vocês vão estar conseguindo honra. Então, vamos lá. Eu separei aqui, num bloco de nota, alguns eventos e o que cada um dá, explicando como vocês vão pegar, ok? Bom, o primeiro evento do dia é a GR, que é a Guerra de Recursos ou Batalha de Recursos. Lembrando que vocês podem estar fazendo lá três vezes por dia. Vocês podem estar escolhendo três horários por dia, que é nove horas, quatro horas ou então oito horas da noite. Lembrando que você só pode fazer uma vez por dia. Porém, se você não puder ir na das nove, vai na das quatro. Se não puder ir na das quatro, vai na das oito, ok? Lembrando que vocês concluindo, vocês recebem 240 de honra. E para vocês participarem desse evento, vocês vão vir até esse juiz. Lembrando que vocês têm que ter guild, ok? Para estar fazendo esse evento. Vão vir nesse NPC aqui e vai ter a opção Batalha de Recursos, ok? Acho que é até essa aqui, ok? Direitinho. Bom, o segundo evento que vocês vão estar fazendo no dia é a entrega, ok? A entrega é o único evento que eu não tenho certeza de quanto de honra. Então, eu vou ter o mínimo de honra possível para que não haja um erro muito grande. Lá dentro, dá para vocês estarem passando entre quatro NPCs com uma medalha, que é a sua medalha de entrega. Então, vocês vão passar para cada NPC. Cada NPC, se eu não me engano, dá cinco de honra, ok? Outra coisa interessante. Então, vamos lá. Cinco vezes quatro, vinte. Mas, Gabriel, ali tem quarenta. Por que acontece? Há pessoas que têm, como diz a entrega VIP. Você gasta quinze de cristais, ok? De cash, quinze de cash. E vocês podem estar fazendo duas vezes, ok? Duas vezes. Então, por isso que eu coloquei ali quarenta, tá? Entendidos aí? Para quem quiser saber onde é a entrega, só que vocês virem aqui em General Crown, ok? Os horários da entrega, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. PVP, não, está aqui em diário. O evento aqui, a entrega, ok? Vocês podem estar fazendo uma da tarde, duas e meia e seis e meia da tarde, ok? Lembrando que a entrega só pode ser feita uma vez por dia. Então, se você fez no primeiro horário, não faz no segundo nem no terceiro, ok? Bom, feito isso, vamos aqui, ó. General Crown tem a opção, a missão de entrega. Aqui, ó, a missão de entrega que vocês podem estar fazendo, ok? Agora, vamos aqui para o próximo aqui. Redenção. Redenção tem um pouco de complicação, mas parece, mas nem tanto. Porque o que acontece? Na redenção, ela tem dois modos de fazer, ok? Até você chegar ao level 120, vocês podem estar fazendo três de 240. Como eu acredito que a maioria de vocês já passaram do 120, então, vocês só têm uma redenção por dia. E uma só não quer dizer menos, pelo contrário, quer dizer muito mais. Por quê? Três redenções, cada uma dá 80, no total de 240, ok? Porém, se você for 120 mais, vocês vão fazer apenas uma redenção, ok? E vão estar te dando 500 de honra. Isso é muita coisa, ok? Outra coisa interessante também são as missões da guild, as missões da guild. Missão sem plural ficou horrível. Ok? Vocês vão vir aqui no oficial de administrador da guild e vai ter uma dessas opções. Esse personagem aqui não tem guild, não tem como eu mostrar para vocês. Mas uma das missões vai ser contribuir para a guild ou missões da guild, ok? E ali vocês vão estar podendo fazer 20 por dia. E juntando essas 20 por dia, vocês vão totalizar 500 de honra. Entendidos? Bom, agora vem o segundo mais interessante, na minha opinião. O que acontece? Vocês têm três cengolhas por dia e vocês podem participar das três cengolhas por dia. Nos horários 3 da tarde, 7 da noite e 11 da noite. Ok? 3, 7 e 11. E dessas três, vocês podem estar participando das três e ganhando premiação nas três. Lembrando que se você ganhar a cengolha, são 240 de honra. Se você perder, são 80. Se vocês empatarem, também são 80. Hoje em dia é muito difícil alguém empatar na cengolha. Mas, se houver o caso, é isso. Outra coisa muito interessante que tem lá dentro. Vocês podem acumular 500 de honra apenas matando o adversário. Então, vocês vão matando o adversário e vai ter um momento que vai ser o teto, que são 500 de honra. Então, aí, já são mais um pouquinho em cada cengolha. Entendidos? E, não menos importante, tem o pacote de 10 minutos, que lá dentro vem quatro frutinhas de honra e vocês já acumulam mais 200 de honra. Ok? Então, eu já tinha feito o cálculo aqui de 720, que são três ganhos de três cengolhas. Acabei não esquecendo de botar um aqui, porque vocês vão totalizar 1.500 de honra. Ok? 1.500 de honra. Porque vocês matou todo mundo na primeira, matou todo mundo na segunda, matou todo mundo na terceira. São 1.500. Ok? E no pacote da cengolha, também não totalizei ali. E aí, vão ser 600, já que vão ser três pacotes de 10 minutos. Ok? Então, aqui, 600. Ok? Agora, vem interessante a chuva. Caramba, dá para fazer isso tudo de honra, Gabriel? Dá, dá sim. Eu vou explicar para vocês como. Bom, quando vocês entram na chuva, a função da chuva é o quê? Vocês vão entrar em um determinado ambiente e, quando começar, vocês vão para um outro coletar pedras. Entendido? E o que acontece? Dentro da chuva, você pode pegar, no máximo, 11 pacotes. Ou 11 pacotes do branco, ou 11 pacotes variados. Ok? E o que vocês vão fazer nesses pacotes de uma forma que vocês façam bastante honra? Ok? Eu aqui tenho a aba de pacotes de chuva. E o que vai acontecer? Aqui no pacote branco, vocês podem perceber que vocês ganham quatro frutinhas de honra de 50. Ok? E também dão para perceber que, no pacote roxo, vocês ganham uma de 500. E como é que vocês vão fazer para pegar isso tudo? Primeiro de tudo, vocês vão coletar as pedras sem entregar. Ok? Sem entregar. Até que vocês tenham seis pacotes brancos. Ok? Antes de ir para o sétimo, vocês vão entregar todas as pedras e vocês vão ter a quantidade para colocar o pacote roxo. Então, vão ser seis da branca e cinco da roxa. Seis da branca, no caso, dá seis vezes quatro. Vinte e quatro vezes cinquenta, se eu não me engano, é mil e duzentos. Deixa eu ver aqui. Vinte e quatro vezes cinquenta. Mil e duzentos de honra só do primeiro pacote. E do segundo pacote, aqui vão ser cinco pacotes vezes quinhentos. Cinco vezes quinhentos, dois e quinhentos. Aí, mais dois e quinhentos. Ok? Chegamos a três setecentos. Mas, Gabriel, no teu cálculo, vamos voltar aqui para o joguinho, no seu cálculo, está sete mil e quatrocentos. Então, o que acontece? Quando vocês vão fazer a chuva, vocês pegam um determinado item, ok? Para vocês estarem entrando na chuva. E o que acontece? Se vocês deslogarem, esse item some. E aí que vem a dica. Basta vocês não deslogarem. Se vocês não deslogarem, da primeira cengolha, quando der o horário da segunda, vocês podem estar entrando na chuva novamente. Ok? Então, aí vocês vão fazer o mesmo esquema de novo. Ok? Fazendo o mesmo esquema de novo, vocês vão multiplicar esse nosso valor aqui por dois. Vezes dois. Chegando a esse valor. Ok? E, por último, não menos importante, tem o evento cinco versus cinco, onde vocês entram dentro de um espaço. É muito difícil ter cinco pessoas de cada lado disputando. Muitas das vezes, vocês vão entrar e não vai ter ninguém para disputar. E, como você foi o único participando, você é o time vitorioso de WO. E aí, vocês ganham um pacotinho dele. Nesse pacotinho, vem uma frutinha de 500. Ok? E, assim, vocês têm o cálculo diário de quanto de honra vocês podem fazer por dia. E, agora, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vamos lá, então. Bom, são 240 mais 40, mais 500, mais 500, mais 720, mais 1.500, mais 600, mais 7.400, mais 500. Ok? Vocês fazem 12 mil de honra por dia. E, o que acontece agora? Eu vou abrir outro aqui. Para você chegar em imperador, são 166.888. Ok? Então, isso aqui é o que eu preciso. Eu faço isso aqui por dia. Como é que eu vou chegar o valor? Quantos dias eu vou precisar para chegar a isso? Eu vou pegar esse valor, dividir por esse valor. Então, vamos lá. Dividir por 12 mil. E, aqui, chegamos a 14 dias, porque, porra, 13,90. Então, em 14 dias, vocês pegam imperador. Ok? 14 dias, vocês pegam imperador. Então, gente, espero que essa dica tenha sido útil. Ok? Então, não fique de preguicinha. O que acontece? Se em 14 dias vocês fizerem isso tudo, 14 dias apenas, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Ok? Vocês fazendo isso aí, fácil, fácil. Vocês pegam imperador, usam insígnia. Usa, eu acho que é só insígnia para isso que serve. Tirando que você vai ter um rank legal, ok? Para sacanear o seu amiguinho que tem preguicinha de upar a honra, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar um like. A gente está muito perto de 10 mil visualizações. Muito perto mesmo. Então, compartilha para a vovó. Compartilha para o titio. Compartilha para aquele teu primo chato. Ok? Que fica o dia inteiro no X-Vídeo batendo punheta. Compartilha com ele, entendeu? Compartilha com todo mundo. Compartilha nas redes sociais. Compartilha no fórum. Compartilha dentro do seu servidor. Ok? Para ajudar a gente a chegar a 10 mil visualizações. Ok? Lembrando também que a gente está... Passamos da metade da nossa meta de inscritos. Nós já estamos com mais de 170. E a nossa meta é de 300 inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se a mamãe tem uma conta no YouTube, faz ela se inscrever também. O Tchutchu também tem aquele seu amigo punheteiro. Se tiver, faz ele se inscrever também. Ok? Deem like se gostarem. Deem dislike se vocês não gostarem. Compartilhe que é muita ajuda. E lembrando que terça-feira agora é final de sorteio, hein? Então, eu vou estar sorteando lá. Então, se você ainda não participou, é só você ir aí nos vídeos principais do canal. E lá vai ter todas as regrinhas para vocês estarem participando do sorteio. Ok? Lembrando que é uma conta que eu criei essa semana. Estou jogando com ela direto desde então, desde a semana. E ela vai ser sorteada para você que ganhar. Ok? Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Tchau. 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 Tchau.